Termina hoje, quinta-feira, dia 22, prazo para pedir segunda via do título de eleitor no Pará. Termina nesta quinta-feira, 22, o prazo para o eleitor solicitar a segunda via do título e estar apto a votar ainda nas eleições deste ano. O serviço pode ser solicitado de forma presencial ou online, através do site do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, TRE, e o eleitor não pode ter nenhuma pendência com a Justiça Eleitoral, como multas por não ter votado e nem justificado a ausência nas urnas ou em trabalhos eleitorais, ou também possuir multas por qualquer tipo de violação dos dispositivos do Código Eleitoral. A solicitação presencial precisa ser feita no cartório eleitoral da zona onde tem cadastro. Pode realizar a solicitação o eleitor que tenha perdido o título ou aqueles que tiveram o documento roubado ou extraviado.